É só a gente. É só a gente. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seu nome? Patrícia Monteiro. Então, gente, hoje é a Patrícia Monteiro. Qual o motivo de você estar aqui hoje, Patrícia? Eu vim pegar meu certificado do curso de costura Festa de Unidas. É? E o que você achou do curso? Você gostou? Muito bom. Aprendeu coisas novas? Costurava antes? Eu aprendi a costurar o básico. O básico pretende continuar, dar continuidade? O nome da sua professora? É a Valéria. E quem é responsável em dar essa oportunidade à cidadança aqui do município de Trindade? Eu fiz minha inscrição no... Quando eles foram lá perto da básica lá. Eu fui no negócio... A Prefeitura Municipal? O Governo Estadual? A Prefeitura estava lá. Ah, sim. Então, tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Nós vamos estar publicando sobre... Minha filha também está fazendo o curso aqui. Nós vamos estar publicando aí para frente. Tá bom? Obrigada. Minha filha Maria Vitória está aguardando para pegar o certificado também. Essa etapa foi um curso que ensinariam aquelas pessoas que já estavam, né? E as novas que entrassem, com a temática Festa Junina. Então, existem cursos específicos e existem cursos gerais. Nós estamos aqui na Cotec, no município de Trindade, Goiás, na Avenida Manuel Monteiro. Próximo ao posto da Polícia Militar. Olá, meninas. Boa tarde. Qual é o nome? Dilma. Dona Dilma. Lúcia. A Lúcia. Então, eu estou aqui hoje, né, dando uma cobertura, uma cobertura para esse evento com até... O que vocês vieram fazer aqui hoje? Hoje a gente veio pegar o certificado do curso de Costura Criativa de Festa Junina. Tá. Quais foram os cursos anteriores dos quais você participou? Aí eu já participei do básico, do avançado, do avançado em malha, do alto costura e... Criativa, né? Criativa e festa junina. Pretende continuar? Acertado. Um ponto positivo do curso? Para mim, nota 10. Um ponto negativo? Porque não existe nada perfeito. Zero, zero, zero. Você viu perfeição total? Total. O ambiente, as colegas, a professora, o material? Tudo perfeito. Um ponto positivo? Um ponto positivo, sim. É bom mesmo. Grande conhecimento, né? Novas amizades. Um ponto negativo? um ponto negativo, às vezes tem alguns desentendimentos, mas é coisa da convivência humana mas então é uma coisa normal eu pensei, meu Deus tem que ter alguma coisa faz parte do crescimento também das relações então é isso, eu desejo sucesso vai continuar sessão de trindade nascidas e criadas eu nasci de Coelho e criada aqui e você? o que vocês acham que vai acontecer nessa festa de trindade 2024 vai ter que ter muito e morar dentro porque é gente demais você não está achando que esse ano está iniciando a movimentação um pouco mais tarde? está parece que o ano passado foi mais cedo não foi? a gente andava pelas ruas e já tinha movimento agora que está começando realmente o engajamento mas vai dar certo vai ser sucesso sucesso para vocês e vão continuar então nessa caminhada viu? obrigada